E assim, o que é legal, quer dizer, no caso, tem uma mulher só que provavelmente estava entrando ali, numa situação difícil, estava incriminada em algumas coisas, eles falaram com muita calma, quando a estoura, a fotografa foi junto, eles conseguiram tirar a mulher para lá, estava pronta, estava ali já com o corpo todo, por lá de fora do grande bola, chegou devagar, encostou, conversou, entendeu a situação e na sequência a mulher foi desgatada, então, convida a seguir no final. E aí Ah E aí E aí O que você conhece é o Eduardo Barão. E, nossa, essa é uma grande conquista para as empresas nessa corrida espacial que já está acontecendo, né, Barão? Olá, Roberta, bom dia para você, Grito, para todo mundo do Bora. É uma alegria que está sendo comemorada muito aqui nos Estados Unidos hoje. Afinal de contas, era um grande teste dessa missão Polaris, né, Polaris Down, na SpaceX. Até então, essa empresa já tinha levado outros civis ao espaço, mas sem o passeio, ou seja, sem sair da sombra. E, corretamente, o que o Jardim Sardes mantém esse bilionário que lutou. Sim. Não podem, então, esperar para o Jardim Sorte. Não, 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 mas a gente é assim, vem. O pão de ônibus é assim, tá bom, né? Quem é que mais chamou a atenção? O Jardim, o Jardim, o Jardim, o Jardim.